CAPÍTULO 227 – FORÇA DE LING XEN TRADUÇÃO, DO CORHAN REVISÃO, ZEZIN Liang Long fechou a boca, nem sequer quebrando a noz de pinheiro entre os dentes. Quando ele se lembrou de suas próprias palavras arrogantes de antes, ele sentiu seu rosto aquecer. Ele havia dito que ele também queria ir no palco e testar a habilidade de Lin Ming, mas, no caso de ele ter ido no palco, ele provavelmente teria seguido os passos de Jiang Bin. Liang Long era mais forte que Jiang Bin, mas por quanto? Este era realmente um artista marcial no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Sua força era pelo menos igual a um artista marcial no nível intermediário do período de condensação de polso. Liang Long engoliu. Ele não podia deixar de olhar para Zou Yiu ao lado dele. O rosto de Zou Yiu tinha se abateu como se tivesse levado um soco e seus olhos estavam sombrios. O que ele estava pensando, ninguém sabia. Qin Zia assentiu com a cabeça de seu lugar de honra, incapaz de ocultar seu sorriso jubiloso. Este Lin Ming, depois de sair em uma aventura, sua força aumentou muito ao retornar. Se fosse há dois meses, quando Lin Ming só estava no estágio de alteração dos músculos, então não havia como ele teria sido uma partida para Jiang Bin. He he, este rapaz provavelmente tem outras cartas na manga. Estou ansioso para o que acontecerá depois Sun Yiu Dao acariciou sua barba, seu rosto cheio de sorrisos. Para alguém de sua idade e cultivo, era impossível progredir. Assim, ele só poderia orgulhar-se de produzir os mais excelentes e talentosos discípulos. Para Sun Yiu Dao, este foi o maior conforto e gratificação que ele poderia ter. Vitória para Lin Ming. O ancião árbitro da competição também ficou distraído por um momento antes de anunciar o resultado dessa partida. Como uma das pessoas do círculo interno do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele sabia muito bem o quão forte era Jiang Bin. Embora seu cultivo estivesse no nível de pico do estágio de forjamento ósseo, ele definitivamente poderia lutar de forma uniforme com um artista marcial fraco do período de condensação de polso. Mas agora ele havia sido derrotado por Lin Ming em um único golpe, isso não significa que Lin Ming poderia, pelo menos, matar instantaneamente um artista marcial fraco do período de condensação de polso. Um menino no nível de pico do estágio de forjamento ósseo que só precisava de um segundo para matar um artista marcial do período de condensação de polso, que tipo de conceito absurdo era esse? Este idoso se perguntou, depois que Lin Ming chegasse ao período de condensação de polso, ele também precisaria apenas de um segundo para matá-lo. O árbitro deu um olhar profundo a Lin Ming e depois anunciou, segunda partida, Lin Ming sem viesses ao Jifeng. A segunda partida estava prestes a começar em breve. Jiang Bin se encaminhou para o lado dos perdedores, mas olhando para o estado em que ele estava, não fazia sentido. Era impossível para ele ser um dos dois melhores concorrentes. É sua vez de ir ao palco, Taco suspirou e colocou a mão no ombro de Ling Sem, parece que não há esperança para eu ir ao torneio marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Eu não posso vencê-lo e agora olhando para Lin Ming, eu sei que não consigo alcançar um monstro como ele. Aí, 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 depois de me formar, terei de me preparar para me juntar ao exército. Apesar de Taco sacudir a cabeça e suspirar, ele ainda tinha um grande sorriso amigável em seu rosto. Ele não estava particularmente triste ou com o coração partido sobre isso. Depois de Lin Ming ter retornado, Taco soube que o cultivo de Lin Ming já havia atingido o nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Ele tinha uma fraca suspeita de que ele não seria um páreo de Lin Ming, mas ele não pensou que a diferença entre eles seria tão grande. Milímetro Depois de me formar, vou me juntar a você e também entrar no exército. É mais adequado para mim. Lá Ling sem silenciosamente retirou sua velha e pesada espada. Ele não tinha um anel espacial, então ele carregava a espada pesada nas costas. Usando esse método, ele continuou aperfeiçoando sua conexão com essa espada, até chegar ao reino de se tornar um com sua lâmina. Velho amigo Ling, se alguém aqui vai vencer Lin Ming, será você. Eu acho que você terá a melhor luta, disse Takua Ling sem enquanto olhava de longe, seu olhar caindo em Lin Ming. Ling sem estava quieto. Se o que Lin Ming tivesse exibido agora era a sua verdadeira força, então Ling sem poderia igualar-se com ele e até ganhar. Mas, esse poderia ser realmente o limite da verdadeira força de Lin Ming. Talvez ele tivesse outras cartas desconhecidas que ele não havia mostrado. Simplesmente insondável. Isso foi o que Ling sem sentiu sobre Lin Ming. Depois que Ling sem entrou no palco, ele imediatamente atraiu a atenção de todos os presentes, este era o irmão aprendiz ancião sênior da morada celestial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele ocupou silenciosamente esta posição por vários anos. Independentemente de ser Zhang Guanyu ou Taku, eles estavam longe de ser pareus a ele. Não estava claro o quão forte era o Ling sem. Os rumores apenas diziam que, quando ele estava no nível de pico do estágio de alteração dos músculos, sua força superou os primeiros artistas marciais do período de condensação de polso. Agora que Ling sem avançou para o estágio de forjamento ósseo, exatamente a que altura alcançou sua força? Os corações de todos os presentes foram preenchidos com expectativas ardentes, incluindo Lin Ming, ele estava especialmente curioso. Embora o progresso do cultivo de Ling sem tenha sido lento, ele trabalhou com cuidado e ficou estável e até mesmo progredindo e, finalmente, seus esforços deram certo. A intenção marcial hachura de Ling sem não ajudava no seu cultivo. Mas, em termos de praticar a proeza de combate de um artista marcial, conseguia alcançar o efeito máximo. Neste aspecto, a intenção marcial etérea de Lin Ming era absolutamente inferior. Ling sem Assim que Ling sem entrou na arena marcial, observou silenciosamente e anunciou o seu nome. Sua voz estava cheia de uma intenção gelada e assassina, esta era a experiência que ele ganhou com a carnificina dentro de sua intenção marcial hachura. Família Zhao, Zhao Jifeng A voz de Zhao Jifeng era tímida. Depois que seu amigo tinha sido completamente arruinado por Ling Ming, Zhao Jifeng perdeu sua atitude encorajada e altiva. Ele não sentiu que ele conseguisse entender completamente Ling sem. Porra, esse Ling Ming é uma aberração da natureza. Não há como eu ser páreo. Eu não posso perder essa rodada para o Ling sem. Se eu for derrotado, então poderei ir no torneio marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, pensou Zhao Jifeng. Sua mão em torno do sabre preto apertou. Embora ele não esperasse alcançar grandes resultados no torneio marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, Zou Il da família Zou e Liang Long da família Liang estavam selecionados como participantes na reunião marcial. Se ele fosse eliminado, isso trazia vergonha ao nome de sua família. Mais tarde, ele perderia sua posição dentro de sua família. Com isso em mente, Zhao Jifeng apertou os dentes. Vamos lutar! O árbitro entrou no palco e anunciou alto, não vou repetir as regras da competição. A partida começa agora. Quando a voz do árbitro caiu, Zhao Jifeng deu um único passo para a frente e tirou o seu sabre tingido de preto da bainha. À medida que o sabre se corvou, um feixe de luz preta o seguiu, durante várias dezenas de metros de comprimento. Esta luz do sabre estava em forma de uma lua crescente. Olhando de longe, era como se uma grande lua negra descesse na terra. Corte queda da lua! Zhao Jifeng gritou. Ele apertou bem o sabre preto nas duas mãos e cortou violentamente em direção a Lingsen. Esta luz de sabre foi até mesmo capaz de bloquear o sol, era como se a noite tivesse caído. Os olhos de Lingsen se condensarão. Ele empunhou a pesada espada em suas mãos e atacou. Sua espada pesada era muito lenta, era impossível superar o corte queda da lua de Zhao Jifeng. Mas no momento em que o sabre e a espada se cruzarão, ocorreu uma cena incompreensível. O corpo de Zhao Jifeng de repente parou, quando a espada de Lingsen chegou na frente dele. Peng. Um som incomparavelmente claro soou pelo ar, o corte queda da lua de Zhao Jifeng de repente se quebrou como um pedaço de vidro, se tornando em inúmeros pequenos fragmentos pretos. O corpo de Zhao Jifeng tremia e ele de repente caiu como um saco de arroz que caiu do ar, batendo fortemente no chão. Ele não foi cortado pelo vento da espada de Lingsen, nem foi ferido. Ele nem vomitou sangue. Mas naquele instante, ele caiu no chão e não se levantou de volta. Lingsen retirou a espada pesada, colocando-a de costas nas suas costas e virou-se para se afastar. Ele nem mesmo olhou para Zhao Jifeng. Toda a audiência ficou estupefata. Obviamente, a luz da espada de Lingsen nem sequer tocou o corpo de Zhao Jifeng, então, por que Zhao Jifeng de repente atingiu o chão? Liang Long, Zou Yu e os outros não entenderam. Lin Ming franziu as sobrancelhas. A sua força da alma era poderosa e seu senso de percepção era muito mais afiado do que um homem normal. Ele sentiu alguma coisa fraca. Lingsen lançou algum tipo de aura assassina que penetrou no corpo de Zhao Jifeng, causando-lhe lesões internas. Segunda partida, vitória para Lingsen. O árbitro analisou a condição de Zhao Jifeng com sua percepção e descobriu que nenhum dano permanente tinha sido feito. Ele ordenou que várias pessoas tirassem Zhao Jifeng. Depois que o árbitro anunciou o resultado, o público ficou em alvoroço. Isso, essa foi uma vitória. Foi terminada em um único golpe e Zhao Jifeng nem sequer foi tocado. O que estava acontecendo? Ouvindo a conversa excitada da plateia, os rostos de Liang Long e Zhao Jifeng estavam pendurados com vergonha. Em vez disso, eles agora estavam contentes por quase ninguém saber sobre eles e não conhecessem sua identidade como discípulos de núcleo de uma família de cultivação marcial. Caso contrário, eles realmente precisam encontrar um buraco para se arrastar. Duas partidas seguidas, dois dos quatro jovens das grandes famílias foram eliminados. E não só isso, mas todos foram derrotados em menos de um segundo. Lin Ming era realmente aterrorizador, mas porque Lingsen também era tão anormal. Ambos os pontos fortes de Liang Long e Zhao Jifeng não eram muito mais fortes do que Zhao Jifeng e Jiang Bin. Ou seja, Lin Ming e Lingsen também podem vencê-los instantaneamente. Este Lingsen realmente me deu uma agradável surpresa, observou Qin Xia enquanto via as costas de Lingsen enquanto ele saia. Ele ficou secretamente assustado. Ele assumiu que Lingsen não seria páreo para Lin Ming. Mas agora parecia que as duas pessoas teriam uma boa luta. Devido ao seu espírito assassino. Lingsen não tem amor nem desejo em seu coração, apenas a carnificina. Este é o demônio de seu coração de artes marciais. Mas, ao mesmo tempo, é também uma arma suprema. Sua intenção assassina pode substancializar em uma essência que pode ser usada em um ataque direto. A razão pela qual Zhao Jifeng fez uma pausa foi porque ele foi obrigado a fazê-lo pela aura de morte de Lingsen. Esta é uma força que não pode ser facilmente vista. Sun Yoldau viveu por mais de 100 anos. Apesar de sua força considerada no auge de seu nível, ele tinha uma experiência muito rica e podia discernir os métodos de ataque de Lingsen com apenas um olhar. Quinzia disse, não só isso, mas Lingsen conseguiu reunir e unir toda a aura assassina ao redor dele em uma forma condensada, criando uma espécie de domínio de morte. Se a força for insuficiente, seria impossível avançar essa proteção. Para poder criar esse tipo de habilidade, a percepção de Lingsen é simplesmente aterrorizante. Não é de admirar que sua força tenha crescido tão rapidamente. Nos últimos anos, eu não tinha prestado muita atenção ao Lingsen e agora sua força alcançou esse patamar. Hehe, isso é algo para ser feliz. Eu pensei que a partida entre Lin Ming e Lingsen seria um pisoteio unilateral, mas isso aumentou muito o suspense. Quem você acha que vai ganhar? Quinzia balançou a cabeça, eu não sei. Nessas partidas, Lingsen e Lin Ming não usaram a força total, eles ainda estão escondendo a maior parte de suas habilidades. Só podemos ver quais cartas na manga são mais ferozes. Desta vez, quando formos a seita do Vale dos Sete Mistérios, pedirei que Lingsen se torne um discípulo de núcleo. É uma pena. Embora Lingsen seja adotado, seu talento de cultivo de artes marciais é simplesmente muito comum. Sua velocidade de cultivo é muito lenta. Lingsen já tinha 21 anos e estava apenas no estágio de forjamento ósseo. Ele provavelmente alcançaria o período de condensação de polso aos 24 ou 25 e seria mais de 30 antes de chegar ao reino Outian. Quando ele alcançasse o nível de pico do reino Outian, ele provavelmente teria 40 ou 50 anos de idade. Nessa época, ele já perderá seu melhor momento para atacar o obstáculo do reino Xiantian. Como a partida de Lingsen encerrou, a competição de qualificação entrou na segunda rodada. Lin Ming logo combinaria contra Lingsen e Taku. Quando a plateia pensou em uma vitória esmagadora de Lingsen há pouco, todos se tornaram cheios de fervor entusiasmado. O reino da fortuna do céu ganharia um mestre marcial extremo e o mais emocionante sobre isso era que seria decidido no confronto entre Lin Ming e Lingsen. Este seria um confronto feroz entre dois oponentes uniformemente correspondentes. Realmente fez o sangue de todos ferver em excitação. Mesmo os dois grandes generais presentes estavam histéricos com emoção. Para alguém como eles, que experimentaram inúmeras batalhas de vida e morte e passaram por inúmeras dificuldades na vida, havia muito pouco que poderia preenchê-los com tanto ardor. Mas agora, eles já haviam encontrado a paixão melancólica que os havia conduzido quando eram jovens. Nesta colisão entre dois talentos superiores, quem iria sair vencedor? O marechal do estado Qin Shi'o também estava olhando para Lin Ming em uma perspectiva. Quanto mais ele viu dele, mais ele gostava dele. Se não fosse por sua neta, Qin Xinxuan, dizendo que queria alcançar o reino Xianqian e se recusar a considerar algo sobre casamento, então ele definitivamente tentaria arrancar Lin Ming para se tornar o marido de sua neta.